Olá meninos e meninas, nessa videoaula de hoje nós vamos fazer essa meia para bebezinho Para bebê mesmo, tá? A partir de uns, acredito, com uns três meses, quatro Esse tamanho aqui, deixa eu dar as medidas pra vocês Eu fiz com 20, 24, 26 pontos na agulha Daí fiz uma barrinha um por um Quatro centímetros e fiz o comprimento total 18 centímetros mais ou menos Eu digo mais ou menos porque varia de ponto, tá? Uns 18 centímetros de comprimento total Se quiser saber de largura Ficou sete, então, dá 14 e ela aberta, tá? De largura Eu vou fazer Essa que eu vou fazer, eu vou fazer um pouquinho maior Vou fazer com 30 pontos, tá? Com a agulha número 4, tá? Se você quiser desse tamanho Menorzinha, você coloca menos pontos na agulha Pra menorzinho, dá até pra colocar essa mesma quantidade Ou um pouquinho menos Depende, né? E você trabalha menos comprimento E fiz a divisão aqui Do calcanhar com De vida metade E faço Cinco pontos e meio E vou pegando um ponto de cada lado Igual eu vou fazer Aqui na videoaula Eu tô explicando E explicando Porque tem gente que tem dúvida E depois Mas no final Vou explicar Quando eu estiver fazendo calcanhar Eu vou explicar pra vocês Como fazer Porque tem que ser assim A costura vai do lado de dentro, né? Aqui, ó Então, um calcanhar vai ter que ser feito A peça tá aberta aqui, né? Um calcanhar tem que ser feito desse lado E o outro do outro lado Pra quando fechar Se encontrar as duas costuras Do lado de dentro De cada pé, tá? Pra dar certinho Mas eu já expliquei Nas outros videoaulas Mas tem gente que acha Que não entendeu Vou explicar novamente Sempre que eu faço Uma meia de calcanhar Eu explico, tá bom? Vou usar esse tom aqui É um rosa meio lilás Essa daqui é da Alice Bem fofinha A moleia é mais acrílica Assim, sabe? Ela é um pouquinho mais firme Mais sequinha, sabe? A Alice é mais fofinha Você usa a lã que você quiser É Tex 500 Vou fazer com a agulha número 4 Então, vou colocar Vou fazer um pouquinho maior Que aquela ali Porque daí vocês têm a ideia Que eu dei as medidas dessa E daí vou dar dessa aqui também Apesar que mesmo As duas sendo o mesmo Tex Deixa eu pegar aqui pra vocês verem É o mesmo Tex Só que se você comparar, ó Essa aqui é da Mollet Ela é mais grossinha, sabe? Tem mais espessura E essa da Alice, ó Ela é o mesmo Tex Mas é mais fininha Acho que pelo fato Que ela ser mais Com o godão, né? E essa aqui Acho que é só acrílico Acho que é isso Então, vou colocar aqui 30 pontos na agulha Tem que falar, né? Senão, às vezes Tem gente que fala Que eu posso ficar alongando Muito o vídeo Mas tem que falar Pra explicar, né? Como é feita as coisas Senão também Dei fica mais dúvida ainda Porque às vezes a gente explica E ainda é normal Que fique dúvida, né? Nem todo mundo entende Bem, assim, a iniciante, né? Então Não custa ficar Gastar um pouquinho mais de tempo Aqui, né? Usar mais tempo E explicar pra que A pessoa já faça com segurança, né? Não fique tanta dúvida Vou colocar 30 pontinhos Aqui na agulha E vou fazer a barrinha Um por um Um meia E um tricô Indo e voltando Avesso e direito, tá? Então, vou fazer assim, ó Um meia E um tricô Um meia Um meia Lembrando que a barrinha Um por um É assim, tá? Um meia E um tricô Quando é dois por dois É dois meia E dois tricô E assim vai Um meia Tricô Lembrando que é um modelinho Unisex Pra menininho E pra menininha Bem fácil de fazer Não tem nada, nada, nada Complicado, tá? Iniciantes aí Vocês sabendo fazer O ponto meia E ponto tricô Você já faz essa meia Quando você for aprender A fazer tricô Aqui no canal Tem vídeo aula Procure aí na minha playlist De meus tricôs e crochês, tá? Ali Tem como colocar o ponto na agulha Tem a vídeo aula, tá? Como colocar o ponto na agulha Daí tem outro vídeo Como fazer O ponto meia O ponto tricô Os pontos básicos Ali eu ensino, tá? Tenho mais um canal Aqui também É Tricotando Pontos Com Marlete e Golart Ali eu ensino você Fazer alguns pontos Também É Bem bonito Pra você fazer Tuas peças Aí bem bacana Pra você ir treinando Os pontos Quando vem aqui no canal São pontos que eu uso aqui, né? Quando vem aqui no canal Fazer as peças Você já tá craque aí Expert nos pontos Se torna bem mais fácil Ó, fui até o final da carreira Pra vocês Verem bem como é que faz, tá? Quem é Iniciante, né, gente? É mais pra iniciantes Essas coisinhas que eu faço Tem umas coisas que é mais elaborada Vira o trabalho Vou fazer um meia Um tricô Acompanhando agora Os pontos Como eles estão se apresentando, tá? Um meia Tricô Meia Tricô Meia Tricô Meia Tricô Meia Tricô Até o final da carreira Então, indo e voltando Acompanhando os pontos Com o meio e o tricô Vou fazer uma barrinha aqui Até eu ficar com uns Quatro, cinco centímetros Mas é opcional Se quiser mais larguinha É só você fazer Mais carreiras, tá? Então, vou fazer aqui Uns quatro, cinco centímetros E já volto com vocês Ó Fiz aqui Vai fazer Quatro, cinco centímetros De quatro a cinco Ou mais, tá? Opcional Agora vamos fazer Só ponto meia Então, do lado Que vai ser o nosso direito, tá? Quando o fiozinho tiver aqui O meu lado direito Esse fio do início Eu estou no direito Do trabalho Porque tem direito E avesso Então, toda a carreira Do lado direito Em ponto meia E depois O avesso Em ponto tricô Então, vai ser Toda a meia Assim, tá? Direito em meia Né? A partir daqui No caso Todo direito Em meia E todo avesso Em ponto tricô Essa lã Ela é bem Fofinha, tá? Fica bem gostosa Pra fazer a meinha Pra fazer casaquinho Também de nenê Se você quiser fazer Com a lã Mais, tipo De mais Maior espessura, né? Do que a lã bebê Você pode usar a Alice É fofinha também Eu gosto da Alice Eu gosto da molê Na verdade Porque ela tem Bastante diversidade De cores Tem bastante cores Bonita Alegre Assim, sabe? Mas cor Viva Então, eu gosto Pelas cores Agora, na textura Assim Alice Eu prefiro a Alice Mas eu trabalho Mais com a molê Por causa das cores Ó Toda vez em tricô Ó Se você faz Se você faz Mais o ponto Tricô De outro jeito De outra forma Não tem problema Desde que fique Ponto tricô Tá? Ó Eu pego o fio Assim Porque foi assim Que eu aprendi Eu sempre falo, né? Tem gente que fala Eu pego diferente Não tem problema Desde que seja Ponto tricô, né? Pra ficar igual Essa Esse modelinho Aqui Igual Esses pontos Né? Na verdade E Se você pega O meio Diferente Também Não tem problema Desde que fique Ponto meia, né? Ó Eu pego assim Aprendi assim Me acostumei Pra mim É bem fácil É gostoso De fazer Entro aqui Só laço ali, ó E tá pronto O ponto meia Tem gente que pega Introduzindo a agulha Por aqui, ó Eu já não gosto Acho Sei lá Um pouco ruim Então, ó Então, prefiro fazer Cinco O ponto Já tá virado Mais fácil Do teu jeito Não importa O jeito Que você pega Importante Fique Meia Onde é meia Onde é tricô Vou fazer Até o final O ponto meia Virando Fui pro avesso Toda carreira Em ponto Tricô Então, vou continuar Assim Até eu ficar Aqui Deixa eu ver Na outra pecinha Que medir Pra eu ter Mais ou menos Uma ideia, tá? Vou contar A partir daqui Até eu começar A fazer o calcanhar Essa daqui Ficou 10 centímetros Talvez eu faça Uns 12, tá? A partir Da barrinha Ou faça Um pouco mais Eu vou fazer Deu volto com vocês Falando quantos centímetros Eu fiz E no final Nós vamos ver Pra quantos Pra quantos meses Qual a idade Que vai dar Aqui Estou fazendo, tá? Então, até daqui a pouco Continuar assim Direito Meia Vez Tricô Desculpa Aqui Nessa Nessa peça Eu fiz 12 centímetros Tá? A partir daqui Mas aí Você vai Faz o tamanho Que você quiser Agora Pelo avesso Aqui Eu vou fazer A divisão Pra fazer O calcanhar Vai ser assim Vou trabalhar Até o meio Vou dividir No meio Tenho 30 pontos 15 e 15 E vou fazer A divisão Assim já Pra fazer A divisão Agora Presta atenção Aqui Pra fazer A divisão Pra um pé Eu vou fazer Nessa ponta Tá? Então já vou Dividir aqui 5, 10, 15 Três vezes Três vezes Três vezes Se você for Fazer de adulto Eu faço Assim 6, 6, 6, 18 Tá? 18 pontos Dividir no meio E coloca 6, 6 e 6 Os divisor Aqui, tá? Os marcadores Três vezes E se for De quando For fazer Do outro pé Você vai Trabalhar 15 pontos E vai Fazer A divisão Desse lado Então Pra um pé Você vai Fazer Desse lado No lado Direito E o outro Do lado Esquerdo Deu Pra explicar Bem, né? Tá Nos 15 Primeiros Pontos Eu já Vou Fazer Essa divisão Aqui Então Vou Fazer Assim Um Dois Ponto Tricô Lembrando Que eu tô Na vez Ponto Tricô 4 Fiz Cinco Ponto Tricô Vou Colocar O marcador Aqui Qualquer Um Que você Tiver Só Pra Fazer A divisão Dos Pontos Vou Colocar Esse fio zinho Mesmo Vou Usar Ele Pouco Por Pouco Tempo Tá Daqui Pouco Eu tiro Então Fazer Assim Vou Trabalhar Mais Cinco Pontos Deixo O marcador Ali Um Dois Três Quatro Cinco Vou Colocar Mais Um Fio Aqui Mais Um Divisor Zinho Aqui Deixa Ele Ali E Faço Mais Cinco Um Dois Três Quatro Cinco E vou Colocar O Terceiro Que é a Divisão Dos Quinze Pontos Tá Do Meio Só Pra Você Ter Uma Ideia Da Divisão Quem Já Tem Prática De Fazer Não Precisa Por Né Eu Tô Colocando Porque É Pra Vocês Vê Como É Que Eu Faço Então Daqui Pra Cá Eu Não Vou Trabalhar Enquanto Eu Estiver Fazendo Calcanhar Ao Outro Lado Tá Parte De cima Do Pé Então Agora Começando Aqui Aqui Eu Vou Fazer Assim Um Dois Três Quatro Cinco E Agora Vou Trabalhar Só Nesses Cinco Aqui Esse Aqui Eu Só Vou Pegar Depois E Aqui Também Tá Então Vai Ficar Assim Um Dois Três Quatro Cinco E Agora Vou Pegar Um Da Lateral Sempre Quando Eu Fiz Os Cinco Do Meio Vou Pegar Um Do Lado De Lá E Quando Eu Volto Pego Um Do Lado De Cá Então Vou Pegar Um Ponto Fiquei Com Quatro Aqui Viro O Trabalho Agora Vou Fazer Fiquei Com Seis Né Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora Vou Pegar Um Desse Lado Aqui Também Ó Tá vendo Agora Fiquei Com sete Então Vou Pegando Um De Cada Lado Até Acabar Todos Os Pontos Aqui E Aqui Tá Então Aqui Fiquei Com Quatro E Continuo Fazendo Ó Daí Já Vai Fazer Um Degrau Aqui Tá Vendo Ó Um Degrau Grande Depois Você Já Nem Preciso Ó Fiquei Com Quatro Agora Vou Ficar Com Três Ó Tá Vendo Então Sempre Vai Diminuir Um De Cada Lado Só Isso Vai Formar O Calcanhar Ó Cheguei Bem Dá Um Degrauzão Tá Vendo Né Precisa Mais Se Preocupar Agora Pega Um Daqui Se Preocupar Em Contar Sempre Cada Carreira Vai Ficando Um A Menos De Cada Lado Ó Cheguei No Degrau Pega um De lá Viro Você Precisa Desses Marcadores Só Pra Marcar O Início Mesmo Porque Depois Esse Degrau Que Dali Ele Já Fica Bem Visível Né Nem Precisa Mais Preocupar Com Isso Ó Vai Fazer Até Acabar Todos Os Pontos Ó Na Próxima Carreira Já Vai Finalizar Agora Aqui Vamos Contar 36912 Com Esse 15 Então Não Vou Pegar Um De lá Tá Deixa Os 15 Com Esse Opa Enrolei O Fio Aqui Deixa Deixar Arrumar Aqui Ó Vou Continuar Aqui Até O Final Na Parte Do Calcanhar Ó Finalizei Peguei o último Tá vendo Ó Vai ficar assim Só tirar os Fiozinhos Assim ó Não Não Preciso Amarrar Nem Nada É Fácil Aqui Ficou O calcanhar Bem Definito Agora Vou Continuar Trabalhando Normalmente Por toda A carreira Toda A carreira Em tricô Até Fazer O Comprimento Que Quiser Do Pé Tá É Só Isso Bem Fácil Né Pra Fazer O Outro Pé Faz Do Jeito Que Eu Falei Do Outro Lado Da O Calcanhar Tá Do Outro Ladinho Da Peça Vou Até O Final Fazendo Com Tricô Todos os pontos Ó Fiz Junto Com Vocês Então Vai Ficar Assim Já Ficou Bem Marcado Calcanhar Tá Vendo Assim Agora Só Continuar Ponto Meia Do Direito E Avesso Igual Tava Fazendo Aqui Né Ó Agora Só Continua Reto Vou Continuar Aqui Até Eu Fazer O Comprimento Daí Eu Volto Para Nós Fazer As Diminuições E Costurar Só Isso Então Vou Fazer Aqui Volto Com Vocês Então Fiz 20 Centímetros Daqui Aqui Mas Aí Você Vai Fazer Comprimento Que Você Quiser Tá Total É Opcional Comprimento Se Quiser Agora Eu Vou Fazer Diminuição Pegando Assim Dois Ponto Junto Por Toda Carreira Então Até O Final Da Carreira Pegando Dois Pontos Juntos Agora No Avesso Não Vou Diminuir Só Vou Fazer Toda Carreira Em Ponto Tricô E Vou Fazer Mais Uma Carreira Diminuição Pra Pontinha Do Pé Ficar Mais Fininha Tá Não Ficar Muito Ponto Amonto Então Vou Fazer Novamente Pegando Dois Ponto Junto Até O Final Da Carreira Aí Agora Corto Aqui Um Tamanho Que Deu Para Costurar Tá E Coloco Na Agulha De Tapeçaria Passo Os Pontos Da Agulha Para Esse Fio Puxo Bem Pode Costurar Pelo Avesso Ou Pelo Direito Pode Costurar De Teu Jeito Vou Costurar Aqui Se Vocês Quiserem Costurar Do Jeito Que Eu Costuro Só Vou Pegar Assim Bem Na Beiradinha Do Ponto De um Lado E De outro De outro Ó Por Dentro Do Ponto Assim Ficou Uma Costura Bem Bonitinha Ó Ficou Bem Fechadinho Sempre Olha O Ponto Que Venho Pra Você Pegar Carreiras Pontinho Da Carreira Certinho Vá Fazendo Sempre Vai Dando Uma Ajeitadinha Assim Ó Porque É Plão Né Ó E Assim Você Vai Fazer Vou Fazer Até Chegar Na Barrinha De Eu Volto Com Vocês Sempre Vai Acertando Já Ó Tá Dando Faça Um Pouquinho Vai Dando Uma Acertadinha Assim Porque Aqui Dá Um Desnível Zinho Assim Ó Então Já Vai Acertando Tá Por Do Do Calcanhar Só Você Pegando De Um Lado E De Outro Vai Sempre Dando Acertadinha Vai Chegar Lá Juntinho E Aqui Vai Ficar Uma Costura Bem Legal Ó Pega Sempre O Pontinho Da Beiradinha Aqui Ó Então Vou Fazer Assim Até Chegar Aqui Na Barrinha Sempre Lembrando De Acertando Pra Não Ficar Franzido Encolhido Nada Tá Eu volto Com Vocês Pra Fazer Aqui Ó Fica Fica Bem Bonitinha Costura Você Fazendo Assim Ó É Pontinha Do Pé Ó Não Fica Aquele Amontoado Fica Fininha Daí Aqui Eu Gosto De Pegar Assim Ó Pontinho De Cada Lado Normal Pode Costurar De Um Jeitinho Aí Pode Costurar Pelo Avesso Pelo Direito Você Vai Experimentando Vai Vendo Qual Você Gosta Mais Ó Aí Aqui Onde Iniciou Né Eu Gosto De Dar Uns Dois Três Nozinhos E Fica Assim Vai Passar Fiozinho Pra Dentro Cortar Menor E Esconder Por Dentro Dos Pontinhos Ali Tá E Fica Assim Ó Se Ficar Algum Buraquinho Aqui No Início Que Você Não Goste Se Vem Pelo Lado Avesso Dá Um Pontinho Com Mesmo Fio Ali Com Agulhinha E Fica Fechadinho Mas Ficou Bacana Tá Vendo Fica Assim Daí Faça Outro Pé Né Do Lado Contrário Começou Por Um Por Outro Lado Começa Ao Contrário Pra Fazer O Outro Pé Pra Costura Ficar Aqui Pra Dentro Tá Assim Ficou Ficou Assim Nosso Vídeo De Hoje Foi Esse Espero Que Vocês Tenham Gostado Vocês Viram Como É Fácil Pra Fazer Esse Calcanhar Eu Nem Faço Outro Só Faço Esse Porque Ele É Muito Bom De Fazer Ele É Muito Fácil Ele Fica Perfeito Muito Bonitinho Esse Tamanho Aqui Acredito Que Vai Dar Uns Do Um Ano E Meio Até Uns Três Quatro Porque Não Até Uns Três Eu Acho Porque Estica Conforme Você Coloca No Pé Vai Esticar Se Quiser Menor Falei Como Você Faz Se Quiser Maior Se Fazer Pra Adulto Já Tenho Video Aula Aqui Pra Adulto Mas Você Faz O Tamanho Que Você Quiser Só Colocando Mais Ponto Ou Menos Ponto E Trabalhando Mais Ou Menos Carreira Tá Bom Então Gostou Deixe Teu Like Se Não For Inscrito No Canal Se Inscreva Ative O Sininho Das Notificações Compartilhe Nossos Vídeos Beijos Ficam Todos Com Deus E Até O Próximo Vídeo